Olá, família Continente, como estão? Mais uma semana, estamos Natal, Ano Novo, eu tenho uma receta com carnes maravilhosas, com produtos do Foliette, que chamamos de carne picada de vaca, Continente, obviamente. Por outro lado, eu vou fazer um prato que chamassei uma espécie de kipi, mas normalmente é feito com bulgur, mas eu vou fazer com couscous, que é mais fácil às vezes de encontrar, basicamente, o que fazem é colocar um pouco de água morna preferentemente, ok, é muito simples de fazer, é mesmo. De seguida, vamos aplicar, neste caso, imagina, para meio quilo de carne, um quarto de cebola, sempre dependerá do tamanho da cebola, tem que estar bem picadinho, pode ser feito frito, pode ser feito com iogurte, eu vou fazer frito, para que vejam o clássico, tem uma receita que eu aprendi em uma viagem na Siria, basicamente, da Damasko. Colocamos agora sobre a carne picada, e, seguida, vamos colocar um pouco de pimentão doce, temperos, depende sempre do gosto, o carinho de cominhos, é quem coloque pimenta preta, quem coloque cardamom, eu só vou fazer a minha versão mais simples de todos. bem de molhado, colocamos o cuscuz aqui, misturamos com a carne, depende do gosto, mas vocês podem fazer, por exemplo, mitad, mitad, mais ou menos, mitad de carne, mitad de cuscuz, neste caso, misturamos bem, deixamos, mais ou menos, a carne, durante 10, 15 minutos, para que? Para que o trigo entre dentro da carne e fique tudo no sabor. Agora, atenção no que eu vou fazer, toda a parte mais importante, vamos pegar um prato, pequenito, vamos, agora na parte de atrás do prato, vamos utilizar a forma, pode ser aqui acercado a câmera, por favor, temos a Silvina na câmera, vamos a fazer... depois vamos colocar queijo, depois temos água aqui, vamos a colocar agua na mão, vamos a feijar, bolinha assim, e com água na mão, vamos a fazer uma bola, vamos a fazer isto assim, para que fique com uma espécie de pera, depois podemos achatar um bocadinho, para que seja mais fácil para fritar, a ver, assim, e depois colocamos, bolinha, e fritamos. Temos aqui o nosso kiwi pronto, bom movimento de câmera Silvina, o podemos servir com um molho de iogurte, ou só assim. Um apetite e boa espécie! Quar Tchau! Obrigado.